Eu pensei em comprar algumas flores Só pra chamar mais atenção Eu sei, já não há mais razão pra solidão Meu bem, eu tô pedindo a sua mão Eu pensei em escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Eu sei, uma pitada de romance é bom Meu bem, eu tô pedindo a sua mão Então case-se comigo numa noite de luar Toda manhã tem um domingo a ver a mar Diga assim pra mim Case-se comigo na igreja e num papel Case-se comigo na igreja e num papel Diga assim pra mim Diga assim pra mim Prometo sempre ser o seu abrigo O sofrimento é dividido Lhe juro ser fiel a nosso encontro Na alegria, felicidade e bem dobro Eu comprei uma casinha tão modesta Eu sei, você não liga pra essas coisas Te darei toda a riqueza de uma vida O meu amor Então case-se comigo numa noite de luar Toda manhã tem um domingo a ver a mar Diga assim pra mim Então case-se comigo na igreja e num papel Vestido branco e num beijo ar de mel Diga assim pra mim Então case-se comigo na igreja e num papel Então case-se comigo na igreja e num papel Diga assim pra mim Diga assim pra mim Diga assim pra mim Hoje quem apaga essa chama E fortaleça ao vivo pra todo o Brasil A outra parte dos turinões Vive colocando coisa na tua cabeça Vive me dizendo que você vai me deixar Todo dia eu tenho uma nova namorada Todo dia alguém vive sem outro em seu lugar Gente que não tem o que fazer Falar de mim pra você Gente que não tem o que falar Querendo nos separar Tá incomodando o nosso amor Tá dando ibope demais O fogo que eles implantam de olho Em nossa relação E o mundo gira, gira, gira o mundo A gente vive tudo e vai fazendo amor Meu lindo, deixe quem quiser falar Tudo que eu quero é te amar Meu amor O céu é o limite pra nós dois A gente se ama O céu é o limite pra nós dois E quem apaga essa chama O céu é o limite pra nós dois A gente se ama O céu é o limite pra nós dois E quem apaga essa chama É só não balançado Vamos dançar Vive colocando coisa na tua cabeça Vive me dizendo que você vai me deixar Todo dia eu tenho uma nova namorada Todo dia alguém me diz em outro em seu lugar Gente que não tem o que fazer Falar de mim pra você Gente que não tem o que falar Querendo nos separar Tá incomodando o nosso amor Tá dando ibope demais O fogo que eles implantam Se olho em nossa relação Vai, volta O mundo gira, gira, gira o mundo A gente vive tudo e vai fazendo amor Querido, deixe quem quiser falar Tudo que eu quero é te amar Meu amor O céu é o limite pra nós dois A gente ama O céu é o limite pra nós dois Se quem apaga essa chama O céu é o limite pra nós dois A gente ama O céu é o limite pra nós dois A gente ama O céu é o limite pra nós dois A gente ama O céu é o limite pra nós dois O céu é o limite pra nós dois A gente ama O céu é o limite pra nós dois Vai Vai Mas sem a certeza Dessa bênção vou voltar atrás É só você sair por essa porta E não te quero mais Não mais Esse seu jogo sujo Esse seu jogo sujo comigo não fala mais Tento uma brinquinha sem motivo E com os amigos sai Não vou ficar em casa enquanto você se distrai Uma mulher sozinha e carente por aí É perigoso demais Por isso pense mais Se for bye bye Não quero mais Vai me perder Pense um pouco mais Eu sou capaz De te deixar E te esquecer Agora é com você É sonzinho na guitarra É grafite é o ruído pra galera Vamos lá Vai Mas sem a certeza Dessa vez eu vou voltar atrás É só você sair por essa porta E não te quero mais Não mais Esse seu jogo sujo comigo não cola mais Tento uma brinquinha sem motivo E com os amigos sai Não vou ficar em casa enquanto você se distrai Uma mulher sozinha e carente por aí É perigoso demais Por isso pense mais Se for bye bye Não quero mais Vai me perder Pense um pouco mais Eu sou capaz Eu sou capaz De te deixar E te esquecer E pense um pouco mais Se for bye bye Não quero mais Vai me perder Pense um pouco mais Pense um pouco mais Eu sou capaz De te deixar E te esquecer Agora é com você Eu sou capaz Eu sou capaz Eu sou capaz Eu sou capaz Com certeza Com certeza Com certeza Você vai me perder Embora eu te ame sim Eu juro Não vou suportar Ver você me enganar Eu sei te perdoar Se liga no que você Me amo mais Me amo mais Do que você Por que Você escofou Meus sentimentos Pois voltou Com seus sabentos Mas agora vi Não valia a pena Te amar Tanto assim Por que Toda vez Que eu te aceitava Você vinha E aprontava Só eu sei O que vai ser Sofri calada Vai me perder Se não valorizar Amor Amor Você Mas se não valorizar Vai me perder Pode ter a certeza Amor Amor Você Mas se não valorizar Vai me perder Pense bem Não sou mulher Te perdoar Comigo se não deu Bye bye Chega Não te quero mais Desculpa Mas eu sou assim Não te deixo pisar em mim Se liga no que você Me amo mais do que você Por que Você escofou Meus sentimentos Depois voltou Com seus sabentos Mas agora vi Não valia a pena Te amar Tanto assim por que Toda vez Que eu te aceitava Você vinha E aprontava Só sei o que vai ser Sofri calada Vai me perder Se não valorizar Amor Amor Você Mas se não valorizar Vai me perder Pode ter a certeza Amor Amor Você Mas se não valorizar Vai me perder E peguei E peguei meu coração Você brigou Foi tudo uma ilusão Pra mim Sei que foi assim Vem Sinto muito Meu amor Mas o seu tempo acabou Por que Por que Se escofou Meus sentimentos Depois voltou Com seus sabentos Mas agora vi Que não valia a pena Te amar Tanto assim por que Toda vez Que eu te aceitava Você vinha E aprontava Só eu sei o que vai ser Sofri calada Vai me perder Se não valorizar Amor Amor Você Mas se não valorizar Vai me perder E peguei Pode ter a certeza Amor Amor Você Mas se não valorizar Vai me perder Vai Uh Grafite Só vão que vão No balançado do porro Vamos lá Cotó 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 Lágrima nos olhos Ele disse adeus Lágrima nos olhos Todo se perdeu Lágrima nos olhos Lágrima nos olhos Ele disse adeus Lágrima nos olhos Todo se perdeu Por umas cenas de ciúmes Nada a mais Ele partiu se foi Se quer olhou pra trás E deixou sozinha Sem lágrimas de amor Coração Ferido Foi tudo que restou Por um minuto eu pensei Que foi seu sonho A solidão tomou conta de mim Sem teu amor Fico rolando na cama É tão difícil aceitar que é o fim Sinto muito amor Agora é tarde demais Eu te avisei Não vou mais voltar atrás Te ver ao lado do teu ex Foi demais pra mim Eu te avisei Mas você não quis me ouvir Sinto muito amor Agora é tarde demais Eu te avisei Não vou mais voltar atrás Te ver ao lado do teu ex Foi demais pra mim Eu te avisei Mas você não quis me ouvir Lágrima nos olhos Ele disse adeus Lágrima nos olhos Tudo se perdeu Lágrima nos olhos Ele disse adeus Lágrima nos olhos Lágrima nos olhos Tudo se perdeu Grafite Grafite Leve o seu celular Lágrima nos olhos Beijo Lágrima nos olhos 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 Tudo se perdeu Lágrima nos olhos Lágrima nos olhos Lágrima nos olhos Viri, piri, piri, piri. Mulher pra todo lado, esse é o sombo que eu fico E bota a porta pra descer Tô ligado que a galera tá botando é pra descer E bota a porta pra descer Tô ligado que a galera tá botando é pra descer Esse balanço é pra ninguém ficar parado Esse swing é pra tocar no paredão Tá todo mundo perdendo desvantelado Tem mulher pra todo lado, esse é o sombo que eu fico Esse balanço é pra ninguém ficar parado Esse swing é pra tocar no paredão Tá todo mundo perdendo desvantelado Tem mulher pra todo lado, esse é o sombo que eu fico E bota, bota pra descer Tô ligado que a galera tá botando é pra descer E bota, bota pra descer Tô ligado que a galera tá botando é pra descer Tô ligado que a galera tá botando é pra descer Tô ligado que a galera tá botando é pra descer É na calada da noite que a mulher me chama Eu tô comendo água e vou cair na cama É na calada da noite que a mulher me chama Eu tô comendo água e vou cair na cama E quando eu boto ela diz E quando eu tiro ela faz E quando eu boto ela diz E quando eu tiro ela faz Olha que eu tiro e ela bota Eu bote e ela tira Eu tiro e ela bota Vai nojenta! Eu tiro e ela bota Eu bote e ela tira Eu bota, 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 bota Tira, 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 tira Olha que eu tire, ela bota, eu boto e ela tira Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Marcelo na batera Tá com bola, não Eu na calada da noite que a mulher me chama Eu tô comendo água e vou cair na cama É na calada da noite que a mulher me chama Eu tô comendo água e vou cair na cama E quando eu boto ela diz Vai! E quando eu tiro ela faz Bota, 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 bota E quando eu boto ela diz Vai! E quando eu tiro ela faz Bota, 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 bota Olha que eu tiro e ela bota Eu boto e ela tira Eu tiro e ela bota Vai, nojenta, vai! Eu tiro e ela bota Eu boto e ela tira Eu tiro e ela bota Eu boto e ela tira Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Eu quero ver geral dançar A dança do Madagascar E nunca viva se amarrar Vem aprender, vou te ensinar Eu me remexo muito, remexo, remexo Eu me remexo muito Eu me remexo, remexo, eu me remexo muito E se a galera me chamar Eu me remexo, mãe O grafito que vai tocar Eu me remexo, mãe Em casa, em todo lugar Eu me remexo, mãe Mas se o negócio é do amor Eu me remexo, mãe O remexo, remexo Eu me remexo, mãe O remexo, remexo Eu me remexo quando remexo, remexo Eu me remexo quando remexo, remexo Eu me remexo muito Todo mundo sob a festa vai começar Libera a energia e deixa o corpo dançar E que fica parada é tão fácil de aprender Você mexe comigo, eu vou mexer com você Eu quero beijar ao dançar Eu me remexo, mãe Atenção do Managascar Eu me remexo, mãe E nunca vim vai se amarrar Eu me remexo, mãe Vim aprender, vou te ensinar Eu me remexo, muito, remexo, remexo Eu me remexo, mãe Eu me remexo, muito, remexo, remexo Eu me remexo, mãe Eu me remexo, muito E se a galera me chamar Eu me remexo, mãe O grafito que vai tocar Eu me remexo, mãe Em casa, em todo lugar Eu me remexo, mãe Se o negócio é tão bom Eu me remexo, muito, remexo, remexo Eu me remexo, muito, remexo Eu me remexo, mãe Eu me remexo, mãe Eu me remexo, mãe Eu me remexo, muito Eu tenho uma fantasia, me diga qual é a sua Pega a taxa, suguete e fazer amor na lua Tô na lua e fazer amor na lua Tô na lua, me diga qual é a sua Tô na lua e fazer amor na lua Tô na lua, me diga qual é a sua E eu não acho desse diferente, meu amor Se tem uma ideia nova, diz que eu vou Meu coração fica doidinho, tucucum Minha cabeça vai girar, sou suzum Sou criativo, amor na arte de amar Domingo rola a qualquer hora, em qualquer lugar No elevador, no táxi eu vou Só na doideira, balão, avião, autoscoador Se você vai, eu vou No elevador, no táxi eu vou Só na doideira, balão, avião, autoscoador Se você vai, eu vou Tô na lua e fazer amor na lua Tô na lua, me diga qual é a sua Tô na lua e fazer amor na lua Tô na lua, me diga qual é a sua Eu tenho uma fantasia, me diga qual é a sua Pega táxi quente e fazer amor na lua Tô na lua e fazer amor na lua Tô na lua, me diga qual é a sua Tô na lua e fazer amor na lua Tô na lua, me diga qual é a sua Que eu não acho desse diferente, meu amor Se tem uma ideia nova, diz que eu vou Meu coração fica doidinho no tubo Minha cabeça vai girando o som do som Sou criativa, amor, na arte de amar Comigo rola a qualquer hora, em qualquer lugar Ela mandou no táxi, eu vou Só na doideira, balão, avião, autoescoador Se você vai, eu vou Ela mandou no táxi, eu vou Só na doideira, balão, avião, autoescoador Se você vai, eu vou Tô na lua e fazer amor na lua Tô na lua, me diga qual é a sua Tô na lua e fazer amor na lua Toda a lua, me diga qual é a sua É grafite Diretamente do Forrado, Cinto e Fortaleza Pra todo o Brasil Manda em grafite Alô, meu patrão, Toni Nunes Esse é moral Hoje tem barra, eu vou fazer um movimento Lá no meu apartamento Quem tô gostoso ou quer mais Já preparei a parte, se a geladeira Lotada de cerveja O ruído vai ser bom demais O prédio vai balançar Quando a galera dançar E a cachaça subir Fazer zum, zum Não tem hora pra parar O cheiro de amor no ar Vai todo mundo virar E fica nu Eu vou zoar e beber Colocar um avan Levar a mulherada lá pro meu apê Que é pra gente beber E depois para agadar E depois para agadar Entrou, gostou, gostou, quer mais E até parei a patícia, a geladeira Botada de cerveja, o ídolo vai ser bom demais O prédio vai balançar, manda a galera dançar E a caixaça subir, fazer zum zum Não tem hora pra parar, o cheiro de amor no ar Vai todo mundo pirar e ficar nu Eu vou zoar e beber, vou pegar uma lã Levar a mulherada lá pro meu apê Que é pra gente beber e depois fará gadar Larará, larará, depois fará gadar Larará, larará, e depois fará gadar Larará, larará, depois fará gadar Larará, larará Eita, balançado bom Chama que ela vai, esse menino Hoje eu vou fazer um big bro Punk, forró e pagó Lá dentro do teu apê Só eu e você Vai ter BBB Hoje a minha cama é um paredão Sem antes, sem salvação Eu já indiquei você Vou voltar pra descer Vou voltar pra descer A de outro jogo acabado Eu não quero mais Porque só a prelimina não me satisfaz Juntei sua uva, gostei, só que não rolou Que eu na vontade fiquei sem fazer amor Já que você me provocou Agora experimenta Agora experimenta Senta que é de meta Senta que é de meta É tchaca, tchaca, bu, bu, bu Será que você aguenta? Senta que é de meta Senta que é de meta Já que você me provocou Agora experimenta Senta que é de meta Senta que é de meta É tchaca, tchaca, bu, bu, bu Será que você aguenta? Senta que admita Senta que admita Hoje eu vou fazer um big pro Punk, forró e pagó Lá dentro do meu apê Só eu e você Vai ter BBB Hoje a minha cama é um paredão Sem antes, sem salvação Eu já indiquei você Vou botar pra descer Vou botar pra descer Há nenhum outro jogo acabado Eu não quero mais Porque só a prelimina Não me satisfaz Chutei sua uva Gostei, só que não rolou É sim Olha E eu na vontade Fiquei sem fazer amor Já que você me provocou Já que você me provocou Agora experimenta Senta que admita Senta que admita Será que você aguenta? Senta que admita Senta, minha filha Senta, minha filha Vai, senhor e rala Que tá gostoso É sim E agora vem assim É muito mais, só rola Eu e o meu pego de noite é só assim Assim, assim, assim Eu por cima dele Ele por cima de mim Eu por cima dele, ele por cima de mim Assim, assim, assim Se estregando nele, ele se estregando em mim Assim, assim, assim Eu não soco um gado em ele, só no gemidinho Assim, assim, assim Me chamo de barril Ele me chama de manhinha No carro ou na cama Engostou, tá sempre assim E agora é fácil mesmo, vai Só fazendo love Só fazendo love A gente brinda, vira, mexe, vem e vai Só fazendo love Só fazendo love O nosso amor pode balançar que não cai Só fazendo love Só fazendo love A gente tenta, vira, mexe, vem e vai Só fazendo love Só fazendo love O nosso amor pode balançar que não cai E agora vamos lá E a missão, gravações, gravando tudo pra galera Vem descendentes Vem assim Eu e o meu amigo de noite é só assim Assim, assim, assim Eu por cima dele, ele por cima de mim Assim, assim, assim Se estregando nele, ele se estregando em mim Assim, assim, assim Eu não soco um cara de mim Só no time de mim Assim, assim, assim Somos de manhinha Ele me chama de manhinha No carro ou na cama Engostou, tá sempre assim E agora é assim Só fazendo love Só fazendo love A gente tenta, vira, mexe, vem e vai Só fazendo love Só fazendo love O nosso amor pode balançar que não cai Só fazendo love Só fazendo love A gente tenta, vira, mexe, vem e vai Só fazendo love Só fazendo love O nosso amor pode balançar que não cai Tudo bem, galera de Fortaleza, um grande abração É moral Chupa, bonitona Balança, Fortaleza Em meu cajuzinho Te dou muito carinho Me dá seu coração Me dá seu coração Em meu moranguinho Te pego com jeitinho Me encho de tesão Me encho de tesão Me deixa maluca Tira o mel da fruta Me mata de amor Me mata de amor Me pega do toro Me olha nos olhos Me beija que é bom Me beija que é bom Da sua boca eu viro fruta Chupa que é de uva Chupa, chupa Chupa que é de uva Da sua boca eu viro fruta Chupa que é de uva Chupa, chupa Chupa que é de uva Chupa, chupa Chupa que é de uva Vem meu cajuzinho Te dou muito carinho Me dá seu coração Me dá seu coração Em meu moranguinho Te pego com jeitinho Me encho de tesão Me encho de tesão Me deixa maluca Tira o mel da fruta Me mata de amor Me mata de amor Me pega no toro Me olha nos olhos Me beija que é bom Me beija que é bom Na sua boca eu viro fruta Chupa que é de uva Chupa, chupa Chupa que é de uva Na sua boca eu viro fruta Chupa que é de uva Chupa, chupa Chupa que é de uva Chupa, chupa Chupa bonitona Chupa sim Jurinha equipadora Me deixa maluca Tira o mel da fruta Me mata de amor Me mata de amor Me pega no toro Me olha nos olhos Me beija que é bom Me beija que é bom Na sua boca eu viro fruta Chupa que é de uva Chupa, chupa Chupa que é de uva Na sua boca eu viro fruta Chupa que é de uva Chupa, chupa Chupa que é de uva Chupa, chupa Chupa E muito mais pra toda a galera Vai, Val É mais sucesso Quem sabe faz ouvido Rapid Vou cair no pé Amanhecer cheio de mulher Fazendo aquele cabaré Nas calçadas Vou me embriagar Tô nem aí eu vou fazer É putaria ver a noite vira dia Toma banho de gelada E a mulherada toda de pé no chão Com os samantos à mão E os cabelos sonhados E eu na bandalha Muito louco, doidão Com o litro na mão Bebendo o invernizando E a mulherada toda de pé no chão Com os samantos à mão E os cabelos sonhados E eu na bandalha Muito louco, doidão Com o litro na mão Bebendo o invernizando Vem, mas eu amo Vem, mas eu vou embora Vem, vem, raparinha Fazer zoeira Pra beber não tem hora Vem, mas eu amo Vem, mas eu vou embora Vem, vem, raparinha Fazer zoeira Pra beber não tem hora É como diz o velho meu pai Sexo é igual vestibular Quanto mais a gente prazinha Mais gostoso fica Vou cair no pé Amanhecer cheio de mulher Fazendo aquele Cabaré nas calçadas Oh, me embriagar Tô nem aí Eu vou fazer É putaria Ver a noite vir a dia Tomar banho de gelada E a mulherada Toda de pé no chão Com os samantos à mão E os cabelos covados E eu na bandalha Muito louco, doidão Com o litro na mão Bebendo em velhizado E a mulherada Toda de pé no chão Com os samantos à mão E os cabelos sem arros E eu na bandalha Muito louco, doidão Com o litro na mão Bebendo em velhizado É, mas eu vou É, mas eu vou embora Bebê rapariga Fazer soeira Pra beber Não tem hora É, mas eu vou É, mas eu vou Bebê rapariga Fazer soeira Pra beber Não tem hora É, mas eu vou É, mas eu vou Bebê rapariga Fazer soeira Pra beber Não tem hora É, mas eu vou É, mas eu vou Bebê rapariga Fazer soeira Pra beber Não tem hora Meu patrão Sude Equipadora Diretamente em Fortaleza Do forró do sítio Ao vivo Pra todo o Brasil Eu bebo Água Que passarinho Não bebe E tubarão Não nada Eu bebo Água Que queime E desce Quente Em nome De água Vente Geovane, Cedeira e Tocinho Gravando tudo Simbora, bebê Simbora pro mar Simbora, bebê Simbora, simbora, simbora Simbora, bebê Simbora pro mar Simbora, bebê Simbora, simbora, simbora Eu bebo Água Que passarinho Não bebe E tubarão Não nada Eu bebo Água Que queime Que é cimente E comem Que é água Vente Se você Tá sofrendo De amor Não precisa A chorar Se quiser Curar Essa dor É só Me acompanhar Pra que Já De lugar Simbora, bebê Simbora pro mar Simbora, bebê Simbora, simbora, simbora Simbora, simbora Simbora, bebê Simbora, simbora Simbora, bebê Simbora, simbora, simbora Simbora, toma uma mulher Simbora, bebê Simbora, simbora, simbora Simbora, bebê Simbora, simbora Simbora, bebê Simbora, simbora Simbora, bebê Simbora, simbora Simbora, simbora Simbora, simbora Simbora, bebê Simbora, simbora Simbora, bebê Simbora, simbora, simbora Simbora, bebê Simbora, simbora, simbora Simbora, bebê Eu bebo água que me desce quente Em nome de água verde Se você tá sofrendo de amor Não precisa chorar Se quiser curar essa dor É só me acompanhar Pra desabriu pra Simbora, bebê Simbora pro mar Simbora, bebê Simbora, simbora, simbora Simbora, bebê Simbora pro mar Simbora, bebê Simbora, simbora, simbora Simbora, bebê Simbora, bebê Simbora, simbora, simbora Simbora pro mar Simbora, bebê Simbora, simbora, simbora É como diz o velho meu pai Na minha saúde tudo eu Na minha vida é um pouco qualquer desocupado Olha que eu sou caça-ceiro e saio pelo mundão Abro o som do porta-malas e faço estremecer o chão Eu tenho dois amores, caça-çaí e mulher Se perguntar por mim, já sabem como é Eu digo logo a verdade Eu sou do cabaré, cadê o caça-ceiro? Tá tudo dormindo, tá lá no cabaré Cadê os caça-ceiros? Como é que é? Tá tudo dormindo, tá lá no cabaré Olha que eu sou caça-ceiro e saio pelo mundão Abro o som do porta-malas e faço estremecer o chão Eu tenho dois amores, caça-ceiro e mulher Se perguntar por mim, já sabem como é Eu digo logo a verdade Eu estou no cabaré Cadê os caça-ceiros? Cadê os caça-ceiros? Como é que é? Tá tudo dormindo, tá lá no cabaré Cadê os caça-ceiro e saio pelo mundão Tá lá no cabaré Vai, Fardão Vem aqui meu nego sapatinho Vem me usa com jeitinho que é só meu Teu amor é como furagão e tem a fúria de voitão que é só meu Vem aqui meu nego sapatinho Vem me usa com jeitinho que é só meu Teu amor é como furagão e tem a fúria de voitão que é só meu Vem me usa com jeitinho liberar geral Porque a noite é uma criança Nesse swing louco e sensual Você vai entrar na dança Vem assim Então quebra, requebra, sossegue, quebra, requebra, sossegue, quebra Faz o que me quer Quebra, requebra, sossegue, quebra, requebra, sossegue, quebra Faz o que me quer Quebra, requebra, sossegue, quebra, requebra, sossegue, quebra E venha, venha, venha Zonjinha da guitarra Grafite Nova Era Céu Vem aqui meu nego sapatinho Vem me usa com jeitinho que é só meu Teu amor é como furagão e tem a fúria de voitão que é só meu Vem aqui meu nego sapatinho Vem me usa com jeitinho que é só meu Teu amor é como furagão e tem a fúria de voitão que é só meu Vem me usa com jeitinho que é só meu Porque a noite é uma criança Nesse swing louco e sensual Você vai entrar na dança Então quebra, requebra, sossegue, quebra, requebra, sossegue, quebra Faz o que me quer Quebra, requebra, sossegue, quebra, requebra, sossegue, quebra Então quebra, requebra, sossegue, quebra, sossegue, quebra Faz o que me quer Quebra, requebra, sossegue, quebra, requebra, sossegue, quebra Vem meu neguinho, libera geral Porque a noite é uma criança Nesse suílio louco e sensual Você vai entrar na dança Então quebra, requebra, sossegue, quebra, sossegue, quebra Faz o que bem quer Quebra, requebra, sossegue, quebra, sossegue, quebra Então quebra, requebra, sossegue, quebra, requebra, sossegue, quebra Faz o que bem quer Quebra, requebra, sossegue, quebra, requebra, sossegue, quebra E venha, venha, venha Zonjinha da guitarra Grafite Nova Era Céu É isso que eu tô? É isso que eu tô?